Nossa captação de hoje, uma paciente de 34 anos, ótimo prognóstico, indiferente da reserva ovariana, 34 anos tem ótimo prognóstico. Hormônia antimuleriana, 0,3. Ela fez alguns cuidados com o nutricionista, começamos o ciclo muito tranquilos, o FSH estava bastante bom, e fomos na estimulação. O que esperamos? Esperamos 3 a 5, 6 óvulos mais ou menos pra essa reserva ovariana. Começamos muito bem, a estimulação foi boa, inclusive fizemos uma mínima estimulação pra esses casos, acertando a dosagem ideal, mas sempre tentando ter mais, ou seja, sempre vamos estimular pelo menos pra ter o dobro do que nós estamos esperando. Nessa paciente então, chegamos no final da estimulação com 3 folículos maiores, aqueles entre 18, 19, 19,5, 3 folículos maiores, e ela tinha 2 folículos perto de 10 milímetros, que a gente esperou um pouquinho a mais, fizemos mais um dia de estimulação pra gente ter chances de conseguir eles. Doutor, mas por que não esperar mais tempo? Porque quando os outros começam a passar de 20, eu começo a pôr em risco os melhores que já estão prontos. Então, podemos sim ir individualizando o momento ideal, mas não podemos esperar ter folículos de 25, 26, que apareçam pós maduros, ou seja, que não sejam bons pra fertilizar, pra conseguir 2 folículos que estavam em 11 milímetros, por exemplo. Então, se existe uma individualização, então fomos pra captação com 5 folículos pra aspirar, conseguimos hoje 6 óvulos no total, dos quais nós sabíamos que tínhamos 3 maiores e 2 menores, e outro muito menor, que foi imaturo, e tivemos 4 óvulos maduros. Quando a gente sabe que temos uma reserva ovariana baixa, temos que saber que a expectativa é mais ou menos essa, por mais que a gente estimule, e por mais que muitas vezes sim conseguimos uma quantidade maior de óvulos maduros, até totalmente inesperado. É por isso que sempre estimulamos um pouco a mais, ainda dentro da estimulação individualizada, como por exemplo na Minifif. Nesse caso, com 34 anos, tivemos aí 4 óvulos maduros, vamos fertilizar todos e temos uma ótima expectativa de conseguir embriões. A idade é o principal fator. Agora, com 33 anos, um hormônio antimuleriano de 0,03. 0,03. Ela tem ciclos irregulares, mas faz muito irregulares. E já teve FSH perto de 130, mas faz 2 meses que ela está menstruando praticamente regular. Menstruou em maio, menstruou agora faz alguns dias, e nós faremos uma avaliação pra entender se ela tem folículos crescendo ou não. Provavelmente ela sim tem folículos, e por mais que a gente tenha uma baixíssima reserva ovariana, e por mais que foi indicada ovo doação em outros serviços, a gente explica exatamente quais são as expectativas com seus óvulos. Sabemos que a baixíssima reserva ovariana nos limitará na quantidade de óvulos, mas não necessariamente na qualidade. Sabemos que temos uma paciente com 33 anos, indiferente de se ela tem 1, 2, 3, 4 óvulos, as expectativas sempre são muito melhores do que de mulheres com maior idade. Então, aproveitando essa idade, é possível fazer uma fertilização in vitro, por mais que essa paciente tenha um único folículo? Sim, enquanto eles tenham claro qual é a expectativa em quantidade e a expectativa do tratamento. E sabendo sempre que o ideal é fazer mais captações, devido a que essa quantidade presente nos ovários é muito baixa, mas tentaremos e daremos chances para a fertilização e que ela consiga esse embrião e realizar o sonho da gravidez. Bom, e nossa última paciente do dia, ela fez laqueadura de jovem, agora caçou de novo, está com 42 anos, já passando os 42 anos, e ela nos comentou que desejava fazer um tratamento que tenha a melhor taxa de gravidez, que seja mais simples, que seja mais rápido e que ela não teria nenhuma dificuldade em aceitar óvulos doados. Com ela conversamos bastante, entendeu qual que é a diferença entre tentativas com óvulos próprios e eu adoro tentar com óvulos próprios, mas sabendo que a distância, o esforço, as expectativas de uma gravidez e ela estar totalmente aberta a receber óvulos doados, vir fazer com 42 anos com óvulos próprios, precisamos fazer provavelmente mais do que uma, duas, ou às vezes até três captações e ainda assim, dependendo da reserva ovariana, podemos não atingir o resultado da gravidez. Sim, é possível, mas quem está tranquilo e deseja fazer tratamento com óvulo doação, com óvulos doados, também é uma possibilidade com uma altíssima chance de sucesso, já que utilizamos óvulos doados de mulheres menores de 35 anos, conseguimos uma quantidade de seis, pelo menos, para a receptora, e isso nos dá uma tranquilidade de produzir blastocistos com um ótimo potencial. Então, dois casos totalmente diferentes, reserva ovariana da paciente de 42, esperamos que seja baixo, e comentei esses dois casos porque queria que vocês entendessem como é importante entender a situação de cada pessoa, entender qual é a necessidade, entender qual é o desejo também da paciente. Uma paciente de 33 anos, ela pode tentar tranquilamente com seus óvulos, se ela deseja ter gravidez com seus óvulos próprios, é importante ela tentar sim, tem boas possibilidades de gravidez. E uma paciente que está em uma situação diferente, que já teve filhos, que ela não tem dificuldade, ou que ela não tem problema, por exemplo, para ela é importante só engravidar, e ela aceita tranquila e abertamente a ovo doação, é uma excelente escolha também, porque o esforço será melhor. Então, entender cada casal é importantíssimo.